Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem também, tão bem quanto eu. Orgulho é a palavra que define o dia de hoje. Eu cheguei da Paulista, não fiz nada, já subi aqui para gravar, porque olha, hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Você vê mais de 2 milhões de pessoas, e eu não sei ainda o número exato, nem procurei saber, mas com certeza mais de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista, por uma única coisa, algo que nos une, liberdade. Todos lutando por liberdade, querendo liberdade, querendo poder falar sem ser perseguido, querendo poder expor as suas ideias sem ser perseguido, sabe? Ter liberdade de expressão. A grande palavra que define toda a nossa luta desde o começo é liberdade. E quando eu vejo a esquerda chorando na internet, ó, os bolsonaristas são golpistas, é golpe, é golpe, como o MBL, tá? Aí é que me dá mais vontade de rir. Ai, gente, eu vou colocar o Twitter aqui na tela, tá? Tem algumas notícias aí, mas eu vou colocar o Twitter, que é o principal, que você vê muita coisa ali. Olha, sabe? É hilariante. Olha o UOL. Veja só. Com baixa popularidade e denúncias em alta, Bolsonaro tenta mostrar força na rua. Puxa vida, hein? Quem diria que Bolsonaro tinha tanto robô assim? Porque no país inteiro saiu pessoas às ruas, aos milhões. Eu imaginava que seria grande, mas realmente me surpreendeu. A Paulista estava de um jeito que não dava para se movimentar. Para mim conseguir chegar no caminhão em que nós ficamos, tivemos que dar a volta por trás da Avenida Paulista, descer, pelo menos duas esquinas, para conseguir andar e chegar até onde a gente tinha que ir, na Haddock Lobo. Estava realmente impossível se locomover na Paulista. É gente demais, de ponta a ponta lotada. É impressionante, sabe? Me encheu de orgulho, renovou minhas forças. É contagiante aquilo, sabe? Olha, realmente me surpreendeu. Eu achei que seria grande, mas não desse tamanho, porque olha, foi realmente lindo de ver. Coisa mais linda, sabe? Ver crianças, famílias inteiras, ali nas ruas, por liberdade. Apenas liberdade. Queremos apenas respeito, tá? Respeito aos nossos direitos. Não queremos ter a nossa liberdade cerceada. E o discurso do presidente? Olha, de tirar o chapéu. De tirar o chapéu, como ele disse, esse presidente aqui não acata mais nenhum tipo de ordem de Alexandre de Moraes. Isso me dá orgulho de ver e faz ver que valeu a pena o meu voto. Voto nele mais cem vezes. Se tiver oportunidade, voto. Porque realmente ele está pelo Brasil. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil. Pra mim, que leva minha vida normal, grava os meus vídeos no período noturno. Não é fácil. Imagina pra você, pra ele, que é presidente, sabe? Com todo esse peso em cima, toda a pressão que fazem, batendo dia e noite. Imaginem como é difícil pra ele. Graças a Deus, Deus tem dado forças a ele. Porque não é fácil aguentar o que ele aguenta. Mas olha aqui, ó. Cirão chorando. Essa aqui, ó. Eu tinha separado aqui. Vou colocar aqui na tela. Olha que coisa linda as manifestações da esquerda, ó. De um lado, o presidente e os manifestantes. Tudo lotado. Do outro, meia dúzia de gato pingado fazendo quebra-quebra e entrando em confronto com a polícia militar. E mais uma vez, agradecer a polícia militar, que prestou um serviço maravilhoso. Tivemos um incidente ali na Radoc, em frente ao Radoc Lobo, no Melian Paulista, onde um retardado estava atirando garrafas do décimo primeiro andar pra acertar o povo lá embaixo. Um imbecil, irresponsável. Rapidamente a polícia tomou as providências e prendeu o sem vergonha. Parabéns à polícia militar, que presta um serviço maravilhoso e que não tem o reconhecimento necessário, o merecido reconhecimento por seus serviços. Que arriscam suas vidas todos os dias para manter a sociedade segura. E muitas vezes, como eu passei e vi hoje, eu não fiz, não fotografei, não... É pra não expor aos policiais, porque podem ser punidos. Mas me deu desgosto de ver uma viatura da Força Tática com o pneu carequinha. Carequinha. Como que vai se perseguir bandidos, por exemplo? Com o pneu do jeito que eles estão. Uma freada pode matar os quatro policiais. Quatro ou cinco policiais que estão dentro da viatura. Tá? Então, governador Dória, tome vergonha na sua cara e mande fazer a manutenção correta nos carros da polícia militar. Eles merecem os melhores equipamentos pra trabalhar, não equipamento sucateado. Ao invés de ficar bradando, ou eu tenho que fazer o impeachment do Bolsonaro, parecendo uma moçoila, faça o que tem que fazer. Faça a manutenção, pelo menos a manutenção dos carros dos policiais militares, pois eles já arriscam a vida demais pra perder a vida, assim, num acidente de trânsito. Tome vergonha na sua cara, governador. Tome vergonha. O mínimo. Não precisa... Eu sei que você não vai conseguir tomar vergonha na cara como se devia, mas ao menos o mínimo de vergonha você deveria tomar. Mas tá aqui, gente, ó. Esse é o retrato. Aqui no Twitter tá até melhor de ver, ó. Olha quanta gente. E ainda estavam distribuindo bananas. Depois eu quero que você vá lá no vídeo, no canal do meu pai, ele vai fazer um vídeo falando sobre a nova tática da esquerda que é distribuir bananas. Olha, gente, hoje foi realmente demais. Estamos de alma lavada. Vimos coisas que nos deixaram assim, cada... Olha, mais animados do que nunca. Porque temos certeza que vamos vencer a guerra. Todas as batalhas são árduas, mas nós vamos vencer, tá? Olha aqui, ó. Vamos bater palmas na nossa Corte Suprema. Conseguiu ser criticado até por órgãos internacionais. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes mandou deter o CEO do Getter. Ah, ex-conselheiro de Donald Trump, pra prestar esclarecimento sobre atos antidemocráticos. É uma brincadeira, né? Mas graças a Deus, pelo jeito ele está com os dias contados. Maceió, vejam só. Lindo de ver, gente. Lindo de ver. Tá aqui, ó. Diretamente de Lisboa, em Portugal, no mundo inteiro. Tivemos manifestações. Não adianta me prender. O Brasil ganhou o Alexandre de Moraes. Disse o Zé Trovão. E parabéns, Zé Trovão, pela sua coragem, cara. Antes de, supostamente, ter deixado o país, porque o que está chegando a gente é que realmente o Alexandre de Moraes deixou o Brasil. Ele parece que pegou um voo para o Paraguai e do Paraguai foi para a Europa. Mas antes disso, ele deixou uma ordem de prisão, tá? Deixou uma ordem de prisão contra Oswaldo Eustáquio, novamente. Não bastou colocar ele na cadeira de rodas. Se não conseguiram garantir a segurança dele, a ponto de ele ficar em uma cadeira de rodas, o que será que pode acontecer agora? Se acontecer algo, está nas mãos... O sangue está nas mãos de Alexandre de Moraes, tá? Atos a favor de Lula. Fracassam pelo país. É o Datafolha versus o Datapovo. Esse cara é o cara que tem cinquenta e tantos por cento, sessenta por cento das intenções de voto. Pesquisa extremamente fraudadas. Outro cara que eu preciso parabenizar. Ele está bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vamos ver aqui, aqui, aqui. Consegui. Está bem aqui, ó. Nelson Piquet. Parabéns. Mais uma vez você fez um grande trabalho pelo Brasil. Realmente de tirar o chapéu. Mandou bem mais uma vez. Nos representou como profissional e agora como cidadão brasileiro mostrando que quer um país melhor. Parabéns novamente, tá? Realmente é, sabe? Anima a gente. Ver pessoas assim, cuidando realmente do Brasil, querendo um Brasil melhor. Um Brasil de verdade, tá? Vamos lá. Tem mais coisas aqui. Olha as manifestações. Gente, olha essa imagem. Aqui nós temos a Zoe dando uma catracada na Amanda. Mas olha essa imagem. Olha que coisa linda. Olha a Paulista. Tomada, lotada, abarrofada. E não era só a Paulista, tá, gente? Não era só a Paulista. As adjacências estavam tomadas. Tá? Porque as pessoas não conseguiam chegar na Paulista e estavam ficando nas ruas laterais ali, nas Alamedas. Lotado, assim, de gente. E não parava de sair gente de dentro do metrô. Tanto que mandaram fechar o metrô. Falou, ó, fecha porque tem que impedir eles de chegar lá. Vamos achar mais imagens. Olha só aqui, ó. Coisa linda, ó. Você pode ver diversos pontos e lotado. Olha só. Que maravilha. Gente, isso é de encher os olhos, é de deixar o povo orgulhoso. Nós fizemos história hoje. Nós fizemos história. É a maior manifestação de todos os tempos. E eles vêm dizer o quê? Bolsonaro está sem apoio popular. Tá aí. Esses são os robôs que eles dizem, que ficam subindo hashtag nas redes sociais. São esses robôs de carne e osso com CPF, RG, carteira de trabalho principalmente, né? O pessoal da esquerda que não é muito chegado não na coisa. Mas tá aí. Olha que vídeo lindo, ó. Tomado de ponta a ponta. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Por onde você tentava andar ali na Paulista, não conseguia. Não dava. Não dava. Não dava. Nós tivemos que descer duas ruas abaixo da Paulista pra conseguir contornar, pra pegar a Radoclobo e chegar onde a gente tinha que chegar. Porque não conseguia transitar aqui. Não dava. Cheio de gente. Impossível transitar. Olha que coisa maravilhosa, ó. Nosso presidente. Isso também foi lindo de ver, gente. Lindo de ver. Tá? Mais de dois milhões de pessoas ali nas ruas. Esperando pra ouvir o nosso presidente. Coisa linda. Isso é um momento histórico. Um momento épico. Eu vou dizer uma coisa. Por diversas vezes tentaram tirar a independência do Brasil. Hoje foi, mais uma vez, um grito de independência. Mostramos a eles que nós vamos ditar o nosso destino. Não vamos deixar governos externos ditarem o destino do Brasil. Nós vamos ditar o nosso caminho. Vamos mostrar. Vamos seguir o nosso caminho por nós mesmos. Sempre com Deus à frente. E é isso que espanta eles. É isso que tá deixando eles loucos. Tá? Nós vamos fazer a nossa história. Não vamos deixar que China e outros países controlem o nosso caminho. Em 64, tentaram. A China estava envolvida. A Cuba estava envolvida. Novamente agora. China envolvida. Esse embaixador já devia ter sido deportado do país. Tá? Mais uma vez estamos dando o nosso grito de independência. Nós não vamos aceitar sermos guiados por ninguém. Nós vamos ditar o nosso destino. Sempre com Deus à frente. É Deus, Pátria, Família. Esse é o nosso lema. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E eu vou postar lá no Instagram. Porque tinham praticamente cortado. Tiraram a internet lá na Paulista. Então não conseguimos fazer live. Não conseguimos subir vídeos. Tava uma dificuldade muito grande. Vou postar agora no Instagram. Vou postar no Twitter. Me sigam lá, tá? Vocês vão ver como tinha gente lá de diversos horários. Eu fiz vídeos em diversos horários. E vocês vão ver como estava lá lotado. Tá certo? Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.